Tá tudo bagunçado aqui dentro de mim Eu nunca imaginei que estaria assim Olha eu sou casado, sei que estamos errados Mas você me faz bem e não vamos além Se ela já não me acorda com um beijo na boca Você diz que sou lindo, elogia minha roupa Se ela já não me ama como antigamente E você me deseja e só pensa na gente Ah, querer não é poder parar de provocar Cê tá tirando minha cabeça no lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente tava dentro de um hotel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente tá pra dentro de um hotel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Talvez a gente tá pra dentro de um hotel Talvez a gente tá pra dentro de um hotel Olha eu sou casado, sei que estamos errados Mas você me faz bem e não vamos além Se ela já não me acorda com um beijo na boca Você diz que sou lindo, elogia minha roupa Se ela já não me ama como antigamente E você me deseja e só pensa na gente Ah, querer não é poder parar de provocar Cê tá tirando minha cabeça no lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente tá pra dentro de um hotel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel A gente tava dentro de um hotel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Ah, eu fico com você O que eu mais quero é ficar com você, minha filha Ah, eu fico com você Se eu não fosse fiel Eu tava dentro de um hotel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Na toalha X Já não fosse fiel